Quando eu estava a desvogar, na minha segunda candidatura, a Délia Dora iria exatamente ficar com os meus tão bons centros históricos, que estavam a caminhar tão bem, limpo perfeitamente. Eu ia nesse mesmo dia, depois da entrega dos flores, o meu filho defendia, vejam bem, como o tempo passou. Ele licenciou-se em Física e foi fazer o doutoramento para Londres e ia receber o doutoramento no dia seguinte. Eu chego ao Dr. Exaltino, todos os vereadores do Partido Reunidos, ele vai dando os flores a todos, e não dá a mim, e eu batia-me muito com o meu colega que tinha os cemitérios, e eu disse, não, Dr. Exaltino vai andar aos cemitérios, porque já deu o problema de chegar lá aos cemitérios, que é tão horrível, não é? E eu, e eu, é só olhar para mim, com aquela cara como vocês sabem, olhava para mim, e nos demos, e damos muito bem, aliás, porque temos muita coisa comum, gostamos muito do pensar, olhava para mim, olhava de vez em quando para mim e ia dando os flores aos outros, e eu, só faltava os cemitérios, e eu disse, os cemitérios. Quando ele olhava para mim e disse, bem-lhe, para si, tem que ser uma luta. Eu disse, pois, sabe o que é que eu lhe vou dar? Não. Porque eu, muitas vezes, com o colega que tinha tido os lixos, que era o meu colega, eu dizia-lhe, muitas vezes, é o porco, não dá votos. Ela vota-se para mim e disse, ó, você vai ficar com o ambiente e com os resíduos solidos. Porque, neste momento, há um projeto que eu quero que você pegue. Eu fico, eu quase que em transe. O que é que eu sabia dos lixos? Eu sabia dos lixos que era uma fermentação. Era isso? Não, eu ainda sabia que havia uma fermentação aeróbica, que transformava e tal, tal, pronto. Enfim, era de química lá ia. Mas, do resto de tudo, montar a recolha dos lixos, a transformação. E ainda, por cima, ele dizia-me que havia um projeto agora, que era da recolha seletiva, que estávamos em Bruxelas comprometidos. E foi um grande, sim, um enorme, um enorme desafio. Então, isso é um grande desafio aí, aqui foi um projeto que vi uma recolha seletiva de Caio, e de uma cara que... E quando os projetos, começam-se com os alunos, porque sempre tive a visão, quem é que nos pode trazer o conhecimento? É sempre as universidades, portanto, temos de trabalhar com as universidades. Foram eles que fizeram o levantamento, trabalhámos com grupos de técnico, trabalhámos com grupos de engenheiros do ambiente, e realmente tudo aquilo se encaminhou, não é? Foram três anos de trabalho em que eu andava a banhar leis às quatro da manhã. Porque não há nada, sem nós fazermos o trabalho, nós não sabemos quanto é que ele custa. Nem podemos dizer que a pessoa, quando ela se vem falar conosco, que se nós não sabemos qual é o trabalho dele, nós não podemos compreender. E eu vi a apanhá-los até às quatro da manhã com eles. Eles sabiam perfeitamente, eu já conheci os chaves, eu já conheci aquilo tudo. E se há pessoas que merecem concentração, são eles. Porque aqueles caminhonetes que depois têm uma mola a empolgar, quando nós, anónimamente, pomos dentro do contactor, esquecemos onde o saco é empolgado, ele rebenta e o homem fica todo sujo. Do que quer que seja para dentro do saco. E, portanto, eles, hoje, eu tenho ainda a grande alegria de ver, às vezes, parar o carro do ministro à minha porta e dizer, Maria Nora, quando é que o meu povo atraviesse ao favor de nós? Mas já é bom, se calhar, não é? Primeiro ou melhor cumprimento, se calhar, se o Sr. Presidente da República me dissesse assim na linha, eu ficava muito baixo, com certeza. Não me importaria tanto do que me acontece isso, claro. Portanto, foi muito trabalhoso. Dormi muito pouco durante aqueles anos, muito pouco. Porque eu ia para a Gulbenkane às oito da manhã. Porque é que eu não ganhava com a política? Porque eu pedi sempre dispensa de horário a Gulbenkane, que era sempre difícil, a Gulbenkane, isso é muito exigente. E depois, os centros históricos tinham três horas, duas horas por dia, ou assim, de pouco. E a câmara pagava a Gulbenkane nas minhas horas e a Gulbenkane estava morna. Quando foram os centros históricos, eu pedi a partir das três da tarde, das três às cinco e meia, que era o horário da Gulbenkane. E eu fazia isto, eu entrava na Gulbenkane muito cedo, para fazer o meu trabalho todo até às três, três e tal. E muitas vezes saía da câmara, quando não ia para a recolha do lixo, e ainda ia à Gulbenkane. Portanto, foram anos de muito, muito trabalho. Muito trabalho. Mas depois não acabei, é que deram o exaltinho dos lixos, e o meu filho estava à minha espera no aeroporto de Zidro. E a primeira pergunta que me faz foi, o que é que ele te deu? E eu disse, lixo. Eu não queria acreditar que eram os lixos, que eram os lixos. Porque eu disse os lixos, não. Então, disse ambiente. Eu aprendi a dificuldade, eram os lixos, para me mandar outra coisa. Não é? 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 Não. Obrigado.